É possível permanecer 50 anos se escondendo da justiça? Essa é a realidade de Heloísa Borba Gonçalves. Ela foi denunciada há quase 20 anos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, acusada de diversos crimes contra seus familiares. Muitos elementos e situações inacreditáveis tornam a história da criminosa um enredo que beira a ficção. Nesse vídeo você vai entender mais sobre Heloísa Gonçalves, conhecida como a Viúva Negra. Ela carrega o codinome de Viúva Negra pela crueldade das mortes atribuídas a ela. Quatro homicídios e duas tentativas de homicídio, alguns contra homens com os quais foi casada. A Viúva Negra é uma espécie de aranha cuja fêmea mata o macho após o acasalamento. Ela atualmente tem 64 anos e está na lista dos criminosos mais procurados pela justiça, incluindo a Interpol. As suspeitas dos crimes começaram depois de um dos maridos de Heloísa, o coronel do Exército Jorge Ribeiro, ser morto a marretadas em fevereiro de 1992, aos 54 anos, em seu escritório em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 1993, foi a vez do empresário libanês, Waguim Murad, que viveu com ela por oito meses. O homem foi morto a tiros aos 84 anos na Barra da Tijuca. O filho do libanês, o administrador de empresas, Wely Murad, de 45 anos, acredita que Heloísa foi a mandante do crime. O passado de Heloísa se iniciou em 1972 e é marcado por diversas suspeitas de crimes contra seus maridos. Apenas em 2004, ela foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, acusada de ter se envolvido na morte de um dos seus ex-maridos, o coronel Jorge Ribeiro, em 1992. Ao todo, a mulher casou-se quatro vezes até 2011 e tinha namorado três homens, tendo inclusive filhos e herdados bens ao longo dos anos. Segundo fontes policiais, a mulher se relacionava apenas por dinheiro. Com a morte dos homens que se relacionou, ela teria herdado sete apartamentos em Copacabana, três no Leblon, duas casas no Jardim Botânico, três lojas e um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os bens têm valor estimado em 20 milhões. A viúva negra é descrita por ser uma pessoa envolvente, simpática, agradável e inteligente. Abre aspas. É muito carismática, não apresenta riscos. Sempre bem arrumada, não dava motivos para a desconfiança. Fecha aspas. Afirmou a promotora de justiça, Patrícia Gliotti, responsável pela acusação contra Heloísa no primeiro julgamento realizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Interrogada uma única vez sobre a morte do coronel, Heloísa negou sua participação, alegando que quando saiu do escritório, o marido estava vivo. O crime foi julgado pela sexta vez, em 2011. Nos outros cinco, a acusada não apareceu e não houve exceção. Heloísa foi julgada de acordo com a lei da cadeira vazia, que garante que, em caso de faltas seguidas do réu, o tribunal do júri possa ser realizado. A viúva negra também é procurada pela Interpol. Heloísa foi condenada pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O júri entendeu que ela teve participação no crime, cometido de forma cruel e por motivo torpe. Segundo a promotoria, Heloísa está foragida. Ela pode estar escondida nos Estados Unidos. O advogado dela entende que não há provas cabais que apontem que a viúva negra matou ou mandou matar o ex-marido. Já o Ministério Público denunciou pela prática de homicídio doloso duplamente qualificado. Heloísa Gonçalves teve sentença de pronúncia em 25 de agosto de 2005. Embora intimada pessoalmente nesse ato processual, desde essa data ela vem se esquivando da justiça, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A polícia pede, caso você tenha alguma notícia sobre ela, denuncie no Disque Denúncia.